Sou sua mel, sou com você, sou com você E quando estou contigo eu quero gostar E quando estou um pouco mais junto eu quero te amar E aí me deixai de lado com uma flor que eu tinha na mão E aí me esqueci na calçada só por esquecer Eu crespo que você não sabe voltar pra mim Oh, Cristo flora Eu sou para quem estou de andada Sou sua mel, sou com você, sou com você E quando estou contigo eu quero gostar Mas estou um pouco mais junto eu quero te amar E aí me deixai de lado com uma flor que eu tinha na mão E se sabe pelo menos você pode fingir Oh, Cristo flora Vou sentar de andada até te achar Eu creio pelo amor que eu queria te levar Oh, Cristo flora Não volta mais pro peito de cartão Oh, Cristo flora Não me deixai de lado Eu sou um cara do que eu te quero gostar E quando estou um pouco mais junto eu quero te amar E acho que você não sabe o que é isso não E se sabe pelo menos você pode fingir Em vez de cair nos seus mãos E em vez de cair nos seus mãos E em vez de cair nos seus braços E nos seus braços E nos seus braços Tirando a areia com uma cimô Pra te amarrar pra matar A melhor do que eu penso Oh, Cristo flora O final adiantava até que achar Prazer do meu amor pra me regenerar Sou fora Não falta mais do perfeito de cartão Não me desculpa, não me desculpa Não tem como falar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL